Fala, galera! Eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Daqui a pouco, às 19h30, o Fogão enfrentará o Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Neste vídeo, os relacionados do Fogão para a partida, uma possível escalação, também uma possível escalação do Volta Redonda e fala um pouco mais a respeito dos desenhos dos times, o que o Botafogo pode fazer para vencer o Voltaço lá na Cidade do Aço. Antes de tudo isso, eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanhe o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos, vamos passar logo dos 41 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. E novidade na área, galera, transmissão ao vivo com imagens sem delay. Você vai entrar no aplicativo DALE, na sua loja de aplicativos, vai fazer o seu cadastro, vai indicar que o seu time é Botafogo e vai na comunidade Canal do Medeiros. Aí você vai ao site DALE e vai fazer o pagamento, uma única vez, R$ 16,90, para assistir todos os jogos do Botafogo no Carioca como visitante. E vai ver com uma transmissão muito especial, Matheus Medeiros narrando, Fabiano Bandeira e Wellington Arruda comentando, sempre com muito respeito e sempre pensando, claro, no nosso glorioso Botafogo de futebol e regatas. Não perca esta oportunidade. O jogo hoje só passa no aplicativo DALE e na Band Esportes. Você tem a opção de uma transmissão botafoguense sem delay, com imagens. Pois é, galera, e o Botafogo soltou hoje a lista dos relacionados para a partida. Vamos ver quem está em volta redonda? Bernardo Valim, garoto de 16 anos, que vem se destacando com a camisa do Botafogo. Ele que foi convocado recentemente e vai estar com a seleção brasileira sub-17 em treinamentos visando o sul-americano da categoria. Carlos Alberto, ponta direita recém-contratado. Daniel Borges, lateral direito. Danilo Barbosa, volante. Douglas Borges, goleiro. Gabriel Pires, meio campista. Gustavo Sauer, ponta. Hugo, lateral esquerdo. Iago, ponta do time B. João Fernando, goleiro. JP Galvão, volante do time B. Lucas Perri, goleiro. Lucas Piazon, meio campista, ou ponta. Luiz Henrique, ponta. Marçal, lateral esquerdo. Marlon Freitas, meio campista. Patrick de Paula, meio campista. Felipe Sampaio, zagueiro. Rafael, lateral direito. Tietê, meio campista. Tiquinho Soares, centroavante. Vitor Cuesta, zagueiro. E Vitor Sá, ponta. Esses são os relacionados para a partida de hoje. Uma ideia de time. Lucas Perri no gol. Rafael na lateral direita. Felipe Sampaio na zaga, ao lado do Vitor Cuesta. E Marçal na lateral esquerda. É uma boa linha defensiva para o primeiro jogo da temporada. É claro que o Adrielson é titular, mas está em tratamento. Então, o Felipe Sampaio pode jogar ao lado do Vitor Cuesta. No meio campo, o Tietê, ao meu ver, deve permanecer à frente da linha de quatro defensores. E à frente do Tietê no meio campo, podemos ter Marlon Freitas e Gabriel Pires. Marlon Freitas e Patrick de Paula. Patrick de Paula e Gabriel Pires. Vamos ver quem o técnico Luiz Castro vai escolher. Ou se ele vai surpreender e mexer também nesse trio de meio. Na ponta direita, gostaria de ver o Gustavo Sauer como centroavante, o Tiquinho Soares. Na ponta esquerda, ou o Vitor Sá ou o Luiz Henrique. Vamos ver como o garoto pode começar a temporada também. Agora se preparando com mais tranquilidade. Tendo uns dias de treinamento. Não uma pré-temporada inteira, mas depois das férias. Desfoco total para o início do Campeonato Carioca. Espero que o Luiz Henrique renda muito. Vamos ver se ele começa como titular. Ou se o técnico Luiz Castro entra como Vitor Sá. Ou outra opção. 4-1, 4-1. Dois laterais, dois zagueiros. Volante à frente da linha de zaga. Dois meio campistas à frente do volante. Um ponto à direita, um ponto à esquerda. E um centroavante. Acredito muito nisso. Se o técnico não mexer na equipe do Volta Redonda. Pode ser que o time da Cidade do Aço vá a campo com. Jefferson no gol. O experiente, Wellington Silva na lateral direita. Na zaga, Alexi e Sandro Silva. E na lateral esquerda, Gilson, ex-Botafogo. No meio campo, Bruno Barra, Dudu e Luciano Naninho. Na ponta direita, o Berguinho. Se tiver em condições de jogo. Como centroavante, o Lelê. Um centroavante móvel. E na ponta esquerda, o Luizinho. Essa foi a equipe que enfrentou o Nova Iguaçu. Foi melhor no jogo. Mesmo atuando fora de casa. Deveria ter vencido. Mas teve um gol mal anulado. O Lelê marcou de cabeça. Mas o auxiliar deu impedimento. Que ele não estava impedido. Então, Volta Redonda foi melhor que o adversário. Na primeira rodada do Campeonato Carioca. É um time, como eu já disse no vídeo da manhã. Que pode espelhar com o Botafogo. Pode atuar num 4-2-3-1. Tendo no meio campo o Dudu. Trabalhando ao lado do Bruno Barra. Para o Luciano Naninho. Seu meia criativo. Ou pode jogar no 4-1-4-1. Com o Bruno Barra sendo esse volante. À frente da linha de zaga. Tendo o Dudu e o Naninho. Trabalhando juntos por dentro. No meio campo. À frente do Bruno. Há possibilidades para o time da Cidade do Aço. Outra característica mostrada em alguns momentos. Pelo Volta Redonda contra o Nova Iguaçu. Ponta trabalhando por dentro. Centro avante. Abrindo espaço. E o próprio Dudu. Volante infiltrando para finalizar. Ou buscar sempre surpreender o adversário. Há movimentações no time do Volta Redonda. Que marca também muitas vezes na linha mais baixa. O Botafogo vai ter que ser paciente. Vai ter que trabalhar muito essa bola por dentro. Há algumas situações nas quais o Volta Redonda ainda peca na marcação por dentro. O Botafogo tem que aproveitar. E como eu disse no vídeo mais cedo também. Ponta direita e lateral direito. Eles têm que fazer dobradinhas em cima do Gilson, gente. O Gilson não atua há muito tempo. Não atuava há muito tempo. Ele voltou agora. Restreou. Jogando pelo Volta Redonda contra o Nova Iguaçu. Estava fora do futebol. E todo respeito ao Gilson. Porque teve problemas gravíssimos. Familiares. Mas o Botafogo tem que aproveitar as jogadas por aquele lado. Do outro lado também. Ponta esquerda, lateral esquerdo. Trabalhando as costas do Wellington Silva. Temos que observar essas situações dentro do jogo. O Glorioso vai a campo. Muito motivado. Espero. Com a torcida também. Dando aquela força em Volta Redonda. e você assiste tudo no aplicativo DALLE. Canal do Medeiros. Matheus Medeiros narrando. Fabiano Bandeira e Wellington Arruda nos comentários. Estamos muito juntos, galera. Saudações, alvinegras. Espero voltar aqui com uma vitória e uma boa exibição do fogão. Aquele abraço. Valeu. Fui.